Hora do WhatsApp, olha só, tá repercutindo essa dança de segunda, o doutor Delmario Lopes, você lembra dele, Júnior? Diretor Delmario Lopes, esse é Baluarte, tá falando aqui, dancinha dia de sexta, o pastor Heber Santiago tá lá, Nico, Nico, olha a disciplina, ó lá, o pastor Heber passou da Sônia e do Saulo, o pastor só pode disciplinar o Saulo, eu não, eu sou de outra jurisprudência, outra jurisprudência, outra jurisdição, aí o doutor Douglas tá me chamando aqui de bailarino, eu bailarei aqui, bailar, bailar, eu bailei aqui, que isso, Marcelinha, um beijo pra você, Marcelinha, te amo, a Vanessa mandou um vídeo lá de, o Jarão, lembra daquele norte-americano que esteve aqui? mandou um vídeo lá de Penárdio, United States of America, ele mandou um vídeo, o pessoal lá fez a montagem do apresentador dançando, deixa eu mostrar lá, Munir, vai pra outra lá, o Jarão vai mostrar aqui, olha lá, Munir, o Jarão, lá na Pensilvânia, aí ó, o Júnior ficou doido, aí ele mostrou daqui, apresentador dançando, cadê o Jarão, olha lá, esse povo brinca demais, um beijo pra Vanessa, um beijo pro Êndio, Deus abençoe vocês, ó gente, é só alegria né, deixa eu mandar um parabéns, põe parabéns aí Gabigol, Gabigol, o que que eu chamei ele? Gabigol? É mistura de cabrito com Gabigol? Gabigol? Sobe o parabéns, meu amigo, Marcelo Lago! Ô, ô Valber, tô mandando parabéns pro meu amigo Marcelo Lago aqui, ele pediu pra você dar uma conferida aí, dizer que tá mandando mensagem, não tá passando não. Hein? Alô Valber? Venham respeitosamente, pedi Valber, dá uma olhada aí, o número do meu amigo, final dele é 2895, sabe Valber, se você não colocar mensagem de parabéns aqui do meu amigo Marcelo Lago, eu vou evocar aqui a presença do GA, o GA já está no aquecimento ali pra assumir seu lugar, eu vim conversar com o Júnior ali no corredor, coloca pra mim aqui no telão a mensagem do telespectador, olha lá o Valber, cadê o Valber? O Valber tá brincando, tá bicho? Hã? Boa tarde, meu rei! É, na Bahia chamou de rei, meu rei, rainha, manhinha, aí pai, toca pai! Nico, se todos nós motoristas aplicássemos o que aprendemos nas autoescolas, não haveria tantas mortes no trânsito, um abraço pro Jarão e demais! Aí, é o Maurição lá do Vale do Aço, o Jário tá retribuindo um abraço, gente, a gente falou desse acidente aqui em Tarumiri, né, Júnior? E sabe qual que é a minha angústia? Quando eu vejo um ônibus no meio, assim, eu não gosto nem de conversar com a produção, eu falo assim, já vai me mostrar, trem que é um, graças a Deus nesse caso, a gente não falou disso. Próxima! Boa tarde, pessoal do Jornal, nota! Mil! Grita, Lamonier, eu não posso gritar, não! Nota! Mil! Me machuca a minha voz, Lamonier, recebe só pra isso! Quero pedir a vocês pra deixar aqui meus parabéns a minha esposa e companheira Eunice. Olha ela aí! Ué, onde é que eu estava? Estava num lugar chique, rapaz! Hã? Onde é esse lugar? Aqui é o seguinte, morreu numa porção de fritas com filé, não morreu? Ah, com certeza! Beleza? Olha lá, feliz aniversário, meu amor! É ele quem diz, feliz aniversário, meu amor! Te amo muito! Que o nosso Senhor, Deus, abençoe sempre nossas vidas! Valeu, fera! Forte abraço pra vocês! Alô, Gabriel Duarte! Coloca uma música de amor pra eles, né? 89,9! A sua estação do amor, Ibituruna FM! Ibituruna! Opa! Nicometes, tudo bem? Tô bem demais! Aqui é Sebastião Gomes do Canaã e Patinga, nós temos que ir lá no Canaã, Júnior! O povo quer a gente lá pra comer churrasco! Meu diretor não libera a verba! Eu não tenho dinheiro pra pagar combustível pra ir pra lá, não, né? Manda um abraço pra minha vizinha, Dona Maria! Ah, ela aí! Que está completando 90 anos hoje! Ó! Que show, hein? Minha mamãe completa, nessa semana, 80 anos! Se papai do céu der vida e saúde! 80 anos a minha mamãe! É bonito ver isso aqui, né? Olha lá! Somos telespectadores assíduo do BG! Ó, Júnior! E minha mãe faz o ver, sabe? Dia de Saudade, dia 25, eu vou mandar uma mensagem grandona, que eu quero mostrar, hein? Ela falou, só você que não manda mensagem na televisão? Porque eu já tô aqui, mãe, entendeu? Ah, tá tal e coisa! Próxima! Boa tarde, Nico! Aí sim, falando em 90 anos! Alô, Vidal! Olha o Vidal aí, ó! O seu programa é nota mil! Hoje é aniversário de 90 anos do meu pai, Manuel Vidal, hein? 90 anos! Pensa! Aí! É muita bênção de Deus como morar essa data! Grande abraço a toda a sua equipe! Xirley Vidal! Alô, sou Vidal! Ele deve gostar de um chapéuzinho, do monarco que meteram o chapéuzinho pra ele ali, ó! Boa tarde, Nico! Que Deus abençoe todos nós! Saúde e paz! Seu programa é ímpar! Ó, é impassu? Ah, é ímpar! Ímpar que não tem igual, Lamonier! Ele fica aqui, a pessoa fala e ele fica lá! Não entendi! Olha lá a nota! É ímpar, não tem igual! A nota é mil e um, grita lá pra mim! Mil e um! Não? Aí sim! Tamo junto, Ritinha! Um beijo pra você! Boa tarde, Nico! Sou o Robinho Baiano aqui do JK3! Tá sempre com a gente aqui, né, Robinho? Tamo junto! Sempre ligado no seu programa, Nico! Manda um abraço pra minha família lá em Inhapim! Meu pai, Valdemar! Alô, seu Valdemar! Tamo junto! E a Dona Alice e todos os irmãos, ó! Seu Valdemar, Dona Alice e os irmãos, ó! Aí, ó! Ele é esse aqui, ó! Olha lá! É o mesmo boné, ó! Provavelmente! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é o Daniel Cavalcante, Teoflotone! Fala, Daniel! Falou do bairro Joaquim Pedrosa! Eu falo, Edith! Deve ser falo, né? Fala do bairro Joaquim Pedrosa! Seu programa está top! Envie um abraço à Liquinha, que adora assistir você! Abraço! Alô, Liquinha! Um beijo pra você! Olha o Daniel Cavalcante aí, ó! O Daniel... O que que ele tá olhando daquele jeito pra nós, Lamonier? Ele tá bravo com o celular, Lamonier, aí, ó! Aí, Daniel! Tamo junto! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus! Oi, Maria de Fátima, do Mãe de Deus! Lá tem um amigo Lei! Alô, Lei! O Lei do Mãe de Deus! Diz que vai fazer pra nós lá um cachorro-quente, mas não conseguiu dinheiro pra comprar sarsis até hoje! Hã? Tem quatro meses amargando um cachorro-quente! Alô, Lei! Gostaria que você... É, ó! Ô, Lei! Tá falando... Primeiro eu vou... Daqui a pouco eu vou... Deixa eu ler a mensagem da Dom Maria primeiro aqui, pra não vai cair a mensagem dela! Tem um recado... Tem um recado pra você ler! É! Oi, Nico! Boa tarde! Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus! Vai do Lei! Pera aí que eu vou falar do Lei! Gostaria que você mandasse um abraço pra toda a minha família, Procópio, meus filhos Alex, Alexandre, Adriano e Andresa! Tudo com A! Tudo com A lá! Não é igual lá em casa, né? Cada um tem um nome com a letra, nunca vi! Um grande abraço pra toda a equipe! Beijos, Maria de Fátima! Falando do Mãe de Deus... Agora pode tirar a mensagem da Maria de Fátima! Falando pro Lei! O Lei tem quase quatro meses fazendo cachorro quinto... E o Jairão pediu... Você escutou aí, Lamonier? O Jairão falou... Ô, Lei! Cachorro quinto de verdade... Não fica partindo sarsis no meio não, hein? Nem no meio, nem um pedaço pequenininho... Piorou! Vai no aniversário que você tem rodelinha... Ah, eu não como isso não! Como isso não! Não me chama pra aniversário que o cachorro quinto tá cortado em rodelinha que eu não vou não! Já tô avisando! Não vou! É... Não, e o molho? O molho, o molho... Aquele molho cheio de água, não! O negócio é salsicha grandona, com muito molho! E outra, na hora que você for servir a pessoa, você não derruba a outra salsicha não! Vem três, coloca três! Tem uma raiva desse negócio, rapaz? Por isso que eu não faço festa! O dia que eu fizer uma festa, vai ser uma festa de arromba! Todo mundo comendo por conta! No meu aniversário de cem anos, todo... No meu aniversário de cem anos... Não, o de cinquenta tá chegando! O de cinquenta tá chegando! Não tem dinheiro ainda, não! O de cem anos, eu vou juntar dinheiro pra fazer um festão! É... É, eu vai sair... Lá no almoço de salvinho, ninguém vai ter dente mesmo pra mastigar, né? Aí pode cortar! Hehehe!